Quanto tempo dura o processo de fertilização in vitro? Você vai saber nesse vídeo todos os detalhes e todas as dúvidas que normalmente me chegam quando as pacientes estão começando ou procurando informações para entender o passo a passo. Se você gosta dessas informações, siga no nosso canal e nas redes sociais. Quanto tempo dura o processo de fertilização in vitro? A maioria dos casais procuram ajuda para engravidar com o tratamento de fertilização in vitro porque naturalmente a gravidez não chega após de seis meses a um ano de tentativas. Diversas são as causas que podem impedir essa gravidez em casa e a grande maioria pode ser sanada com o tratamento da fertilização in vitro. Outros casais já com idade mais avançada, após os 40 anos, por exemplo, desejam identificar os possíveis riscos de abortamentos ou gravidezes com alterações cromossômicas. E a fertilização in vitro pode nos ajudar a identificar esses embriões, o que nos dará um bebê saudável. Assim, a gente evita o sofrimento ou a presença de abortamentos ou transferências de embriões que não têm a capacidade de evoluir para uma gravidez saudável. O tratamento de FIV consiste em duas grandes etapas. A primeira é a de estimulação dos ovários para obtermos aqueles óvulos que a mulher produz em cada ciclo menstrual. E a segunda etapa, que consiste na transferência do embrião para o útero, onde ele deveria chegar de maneira natural. Essas duas etapas podem acontecer no mesmo mês ou, mais frequentemente, como hoje na maioria dos grandes centros de fertilidade, é realizado em dois ciclos menstruais. Um ciclo onde temos a ovulação e o outro onde é feita a transferência. Em alguns casos, pode ser feito em um único mês, os dois processos juntos. A primeira etapa consiste na estimulação do crescimento folicular. Os folículos são aquelas pequenas estruturas no ovário que são como pequenos cistos, cheios de líquido, e cada um contém um óvulo. Nosso objetivo na fertilização in vitro é o de estimular o crescimento de todos os folículos disponíveis no começo de cada ciclo menstrual e obtermos a maior quantidade de óvulos que estão dentro destes folículos. O crescimento do folículo é estimulado desde o segundo ou terceiro dia do seu início do ciclo menstrual, com o uso de medicamentos injetáveis. Mas também utilizamos comprimidos via oral associados a algumas injeções. Estes medicamentos produzem o aumento do hormônio folículo estimulante, o que ajuda que cresça mais de um folículo. Porque se deixamos de maneira 100% natural, o corpo da mulher tem como objetivo que um único folículo cresça, ele rompa e livere um único óvulo. Após aproximadamente 10 dias de uso de medicamento, e já chegando perto da metade do seu ciclo menstrual, ou seja, no décimo segundo, a décimo quinto dia do teu ciclo, estes folículos são aspirados num processo chamado de captação oocitária, ou punção folicular, onde sob sedação e com controle com o ultrassom via transvaginal, através de uma pequena agulha aspiramos o líquido que cada folículo contém, junto com o óvulo, que ele amadureceu dentro desse folículo naquele processo. E assim nós vamos conseguir um óvulo para cada folículo. Após obter os óvulos, e agora finalizando a primeira etapa que era da estimulação, vamos levar os óvulos ao laboratório e fertilizar cada um com um espermatozoide, um óvulo para um espermatozoide. Para que isso aconteça, o parceiro deve estar presente para colher sêmen no mesmo dia. E aqui é onde estará acontecendo a fertilização in vitro em si. Foi selecionado o melhor espermatozoide e com uma pequena agulha do tamanho de um cabelo, o óvulo é fertilizado com um único espermatozoide. Após acompanhar o desenvolvimento dos óvulos fertilizados, durante aproximadamente 5 até 7 dias, vamos verificar qual é o melhor e podemos dar dois destinos para esse ótimo embrião. Um dos destinos, transferir novamente dentro do útero naquele momento. Ou o segundo, deixarmos os embriões congelados e aguardamos um próximo ciclo menstrual para preparar o útero e após aproximadamente 3 semanas desse novo ciclo menstrual, podemos colocar o embrião dentro do útero novamente. Como se tivesse chegado de maneira natural. Após 10 dias de deixarmos o embrião dentro do útero, é realizado o teste de gravidez para confirmar que o embrião esteja evoluindo, teremos um teste positivo. Agora, eu vou compartilhar com você as dicas que eu dou para minhas pacientes para que elas consigam aumentar as chances de gravidez nos tratamentos de fertilidade. E o que podemos fazer para aumentar as chances de gravidez durante o tratamento de fertilização in vitro? Eu poderia recomendar 4 pontos muito importantes. O primeiro, cuidar da saúde e qualidade de vida desde o primeiro dia em que vocês decidem começar as tentativas de gravidez, seja em casa ou seja com a ajuda do tratamento de fertilização in vitro. Hoje, temos evidências muito claras de que alimentação, exercício físico e sono são fatores importantíssimos e determinantes no resultado positivo para o tratamento de fertilidade. O segundo, procurar um profissional com experiência, atualizado e que foque na individualização de cada paciente. Sabemos que existem inúmeros medicamentos que milhares de pessoas utilizam, mas não sempre o que meu vizinho usou será o ideal para mim. Procurar tratamentos milagrosos, aquele que minha amiga fez, ou fazer um tratamento exatamente igual ou dela, na grande maioria das vezes, não terá um bom resultado. O tratamento de fertilidade deve ser desenhado para cada mulher e para cada casal. A terceira sugestão seria não deixar de lado a saúde do parceiro. Os espermatozoides são importantes como seus óvulos. 50% do embrião, a informação vem do espermatozoide. Então, melhores cuidados masculinos nos darão melhores resultados e maiores chances de gravidez. E quarta sugestão, e importantíssima também, é ter paciência e planejar junto ao seu médico uma estratégia para você engravidar. Sabemos que os tratamentos não têm 100% de positivo na primeira tentativa. Então, para não perder tempo, se decepcionar, abandonar porque não atingiu as expectativas, é ideal planejar cada passo com seu médico. Assim, o tratamento será mais eficaz, irá lhe economizar tempo e dinheiro, e levar você ao positivo da maneira mais rápida. O tratamento de fertilização in vitro, ele tem durações e detalhes que são importantíssimos você entender. Sempre dizemos que tem duas etapas, a etapa de estimular os folículos, conseguir os óvulos, e a etapa de formar os embriões e deixar ele dentro do útero como se ele estivesse chegado de maneira natural. Todos os detalhes, tanto a maneira de estimular, o que acontece com os folículos, como conseguimos os óvulos, como fertilizamos os óvulos, como selecionamos o embrião e se colocamos ele e o deixamos congelado, tudo isso hoje eu detalhei num vídeo mais completo e eu gostaria de que vocês visitem nosso canal e comentem aqui também se você tiver dúvidas, porque eu adoro responder para vocês todos os comentários. Tchau, tchau, tchau.